Música Gente, esse daqui é o Lip Detox Caps Ele ajuda a controlar o apetite Ajuda a controlar o colesterol Diminui a gordura corporal Auxilia no bom funcionamento do intestino Somente com duas cápsulas ao dia Gente, esse daqui é bom, hein? Eu uso e recomendo E detalhe, frete grátis pra todo o Brasil Lift Detox Caps Música